Enquanto você se esforça pra ser o sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou, vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Controlando a minha maluquês Maluco, beleza Maluco, beleza Eu vou, vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza